Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de acabados do bebê, dessa vez do terceiro mês. Eu já deixei gravado aqui dois vídeos, o primeiro e o segundo mês de acabados e vou estar deixando aqui disponível uma playlist aqui pra vocês estarem acompanhando acabados mensalmente do bebê pra vocês terem uma noção, né, do quanto gasta um bebê de produtos de fralda, lenço, essas coisas assim de higiene, tá? E eu já peço pra vocês que vocês já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem, tá bom? Então eu vou estar começando aqui os produtos de higiene do bebê. Do banho, eu continuo utilizando o sabonete em barra, mas já no... o primeiro sabonete já acabou, então eu tô no segundo sabonete em barra, eu já falei pra vocês que eu gosto muito do sabonete em barra, então ele tá desse jeito aqui, tá? No terceiro mês. Então acabou uma barra, deu pra praticamente dois meses e meio, três meses, tá? E aqui o sabonete líquido, que eu uso mais assim à noite, né, quando eu tô dando banho nele, ele tá mais ou menos aqui, porque tava deitado, quando descer bem ele tá mais ou menos aqui, ó, tá bom? Eu tô utilizando bastante ele também. E o shampoo também, tava deitado a embalagem, tá mais ou menos aqui, ó, tá? Ele tá mais ou menos aqui, quando descer tudo ele vem pra cá, mais ou menos, eu uso bastante. Já o condicionador, eu utilizo às vezes mais assim por causa do cheiro, né, ele tem um cheirinho bem agradável, porque o bebezinho ainda não necessita muito, assim, de condicionador, né? Ainda mais o Heitor, que ele tem o cabelo bem ralinho, então não necessita muito. Eu passo mais quando eu quero um cheirinho mais intenso no cabelo, tá? O talco, como vocês sabem, eu uso muito talco, eu não utilizo pomada, eu uso muito talco. E ele tá mais ou menos aqui, vendo, ó, três vezes, e eu utilizei bastante já também, tá? E outras coisas que eu tô utilizando é rinossor no nariz, quando ele fica com o nariz meio congestionado, né? Dando a vitamina pra ele também. Então, de produtos de higiene é isso, eu ainda não uso perfume nele, tá? Não uso nenhum tipo de colônia, por enquanto. E vou começar, então, agora pelas fraldas. Então, de fralda, ele tá usando ainda o tamanho P, tá? Ele utilizou essa daqui da Pampers, tá? Aqui, ó, o tamanho P. Esse pacote aqui, ele utilizou 15 fraldas, tá? Porque acabou o mês de dois meses, ainda tinha o resto de fralda, tinha 15 fraldas aqui nessa. Então, nesse pacote, ele utilizou 15 fraldas, tá? Ele utilizou mais uma também, essa foi inteira. Essa é de 34, 34, tamanho P também, tá bom? Eu já falei já sobre essa fralda, né? Ela é uma fralda a mais, assim, em conta da linha da Pampers, né? Eu gosto dela, assim, pra usar no dia a dia, porém, ela não segura muito o estilo. Vou fazer uma resenha dela pra vocês futuramente, tá? Vou falar pra vocês quais são as melhores fraldas que eu tô utilizando no bebê. Então, essa daqui, como vocês sabem, eu tô gostando muito da Pampom. Ela mudou bastante, né? Como ela era antes, agora ela tá numa formulação melhor, tá bem melhor essa daqui. E essa daqui, ela tá tamanho P também, que ele tá utilizando, que ele utilizou, tá bom? Então, utilizou esse pacote e esse daqui. Então, eu utilizou da Pampom dois pacotes, tá? Essa daqui, eu nunca utilizei em bebê, da Capricho. Esse aqui é o pacotão. Olha, pacotão. Eu uso na Helena. A Helena tem dois anos, mas ela... Eu uso nela mais, assim, pra ela dormir, né? Pra quando ela vai dormir de dia, ela já não usa mais fralda. E utilizei, então, essa daqui. Essa já no tamanho M, tá? Tamanho M, com pacote com 70 fraldas. E eu vou tá fazendo a resenha dela pra vocês também, tá? Eu não gostei muito dela. Eu não sei se depende do bebê, do fluxo, do xixi do bebê, eu não sei. Mas, é, não segurou muito o xixi, não. Eu usei essa daqui mais no dia a dia mesmo. Porque, à noite, realmente, não tem como usar essa daqui. Mas, eu vou tá trazendo uma resenha pra vocês dessa fralda aqui, tá bom? Então, no terceiro mês, ele usou, então, esses... Deixa eu ver... Um... Cinco pacotes de fralda. Dois da Pampers, dois pompom e a da Capricho. Então, utilizou cinco pacotes de fralda. Eu dei um total de... Então, eu dei um total de 183 fraldas, tá? É, o mês passado, ele usou 159. É, aumentou um pouquinho, porque esse mês de... Do terceiro mês, ele tava evacuando bem... Bem líquido, sabe? Então, eu utilizei muita fralda e bastante lenço também. Então, foi isso, tá? De fralda foram esses cinco pacotes aqui. E partindo, então, pro lenço... Vamos lá. Ele tá utilizando esse aqui ainda, da Johnson, tá? Esse daqui tinha um pouquinho, que sobrou do segundo mês, que não utilizou esse pacote inteiro. Em média, acho que ele tinha uns 50 lenços, por aí. Aí, vocês sabem como eu gosto desse daqui. Eu gosto muito desse lenço. Ele tem um cheirinho bem agradável. É bem suave, tá? Você percebe o cheiro dele, mas ele não é um cheiro, assim, irritante. É um cheiro bem suave. Bem gostosinho mesmo. Então, desse pacote, ele utilizou mais ou menos uns 50 lenços, tá? Vocês desculpem, tá? Eu tava falando assim... É que eu tô meio resfriada. Minha voz tá meio... Meio fanha, tá bom? Então, ele utilizou outro pacote. Esse daqui foi inteiro. Esse daqui, da Johnson. E mais um, tá? Ele utilizou muito lenço, dessa vez. Olha. Esses três pacotes... Só desse da Johnson, ele utilizou três, tá bom? E utilizou esse aqui também, da Natura, Mamãe Bebê. Esse aqui é um pacotinho bem pequenininho, que vem com 16 lencinhos, tá? Então, ele utilizou esse daqui. E ele utilizou também esse lencinho aqui. Não tem marca. Eu não sei se vocês lembram, quando eu gravei o vídeo de enxovaldo, de kit higiene, eu comprei vários pacotes desse daqui. Ele não tem marca, tá? Ele veio em embalagem com 50 lenços aqui. Eu compro numa loja que vende fraldas aqui perto de casa. E o valor é super em conta. Eu gosto muito dele. E ele utilizou um pacotinho desse daqui com 50 unidades, tá? Aqui não anota nada. Não tem nada. Não tem a marca. Não tem a quantidade. Mas vem 50 lenços, tá? Então, de lenços, ele utilizou essas três embalagens aqui. Sendo que uma delas foi apenas 50 lenços, mais ou menos, né? Eu não contei, mas deu mais ou menos uns 50 lenços. Mais esse aqui, esse pacotinho de 50. E mais esse pequenininho aqui da Natura, com 16 lencinhos. Então, no total, deram de lenços, dessas toalhinhas, deu um total de 308 lenços, mais ou menos. Pode ter sido um pouquinho mais, um pouquinho menos, pelo fato desse pacote ter tido um pouquinho. Então, eu já não contei, não sei ao certo. Mas, mais ou menos, 308 lenços, tá bom? Então, foi esse daqui que ele utilizou de lenços no terceiro mês. Então, foi isso, gente. Um vídeo bem rápido. Eu peço desculpas mais uma vez pela minha voz. Eu tô bem resfriada, né? E tô com a voz bem fanha mesmo. Tá bem... Tá horrível a minha voz, né? Mas, é assim mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Beijos, até a próxima.